Bom gente, eu vou mostrar nesse vídeo aqui, três pequenos assuntos, né? O desenvolvimento do milho, como tá grande, bonito, começando a soltar a boneca, a flor também, a floração, né? Tá em pleno desenvolvimento. Eu vou mostrar mandioca, macaxeira, aipim, dependendo da região. Quando começa a pegar chuva forte, que eu tô pegando chuva direto, a parte vegetativa da folha tá maior. E as raízes não cresceram. Então as mandioca do primeiro ciclo, acaba muitas vezes tombando. Eu vou mostrar aqui o que que eu faço. E eu vou mostrar também, são três coisas, alcachofra. Um pega alcachofra. O que que aconteceu? Só sobrou um. Mas eu vou mostrar aqui primeiro esse do milho. O milho tá aqui, dá pra ver pelo tamanho, tá tudo bonito, bem sadio, né? Aqui eu mostrei todo o processo de adubação que foi feito, adubação normal, preparo do solo, adubação em cobertura com ureia, né? Então foi tudo mostrado. Então tá bonito. Tá agora bem no início da floração, embonecamento, né? Tá muito bonito. Logo, logo eu vou tá colhendo. Eu vou mostrar aqui como é que ela vai tá aqui, ó. Ela tá aqui. Tem uma... Tem uma parte pra lá. Outra parte pra cá. A fileira vai... Até ali na frente. Todos tá num padrão só. Muito bonito. Depois eu mostro a colheita como é que tá. Tá tudo no início. Soltando as espigas. Coisa. É a mandioca. Eu vou falar mandioca, mandioca de mesa, né? Porque a gente fala mandioca, o pessoal confunde com mandioca brava, né? Mas esse é a mandioca de mesa. Macaxeira, aipim. Uma das coisas que vale a pena a dica, se bem que eu já falei sobre o assunto, né? A questão, assim, de adubação pretória do solo. Um dos segredos da mandioca no cozimento tá, assim, bom pra se cozinhar. É o teor de material orgânico na terra. Adubação orgânica. Então, se você plantar no solo, sem adubação orgânica, só com NPK, ou sem nada, né? Solo cru direto. Com o tempo, ao longo do tempo, conforme a planta vai absorvendo o pouco de material orgânico que tem, ela começa a ficar aquele ruim de cozimento. Então, pra ter essa maciez, uma das coisas importantes em mandioca é ter material orgânico. Vou pegar como exemplo, né? Esse pé aqui, esse pé que tá podado em cima, ela foi plantada agora, ano passado, né? Então, ela tá em pleno desenvolvimento. Meio de abril, aproximadamente, eu vou começar a colher. E choveu bastante. E o que acontece? As ramas, parte vegetativa, pra fora do solo, ela cresce muito rápido, enquanto as raízes estão pequenas ainda. Então, ela não sustenta e toma. Então, aquela tombor, eu já levantei. Mas é fácil, quando se levanta, tem que aliviar o peso. Então, pode ser manualmente com o sacão, tem que quebrar essas ponteiras, diminuir assim pra um terço do tamanho, pra ficar mais leve, pra poder botar ela em pé de novo. Aí, ela vai ter novas brotações, ela vai continuar desenvolvendo. Prejudica um pouquinho? Prejudica, porque ela vai gastar um pouco de energia pra soltar novas brotações que ela tinha. Mas vai desenvolver normal, mantém ela em pé. Se deixar ela tombada, ela também vai. Mas, às vezes, toma em cima de outro pé de mandioca. Então, eu coloco em pé, né? Então, teve esse caso. Aqui tá a salma que eu tirei, ó. Teve esse também, aqui, ó. Tive que fazer o mesmo processo. Tá? Esse outro lado aqui, a segunda parte, digamos, aqui na divisão, tem a mandioca do segundo ciclo, né? Então, esse foi feito, deixa eu mostrar aqui, foi feito uma poda, aqui, na altura de uns 40 centímetros de altura. Então, isso aqui é tudo rama nova. Então, quando passa o primeiro ciclo, a gente não consegue colher, consumir, né? Que seja, você pode deixar as ramas do jeito que tá. Só que, quando ela começa o novo desenvolvimento, que a raiz continua desenvolvendo, ela perde muito nutriente, digamos assim, pra transcorrer toda aquela rama antiga. Então, se diminui, como se fosse mandioca nova, pra ter uma nova brotação. Aqui, mantém ela curta. Então, essa tá entrando no segundo ciclo. Segundo ciclo, pra mesa, obrigatoriamente, tem que consumir, porque já no segundo, ela já perde um pouco a qualidade, né? Então, chutando assim, cai 20%, 30% a qualidade. Mas, dá pra aproveitar muito bem. Não é igual do primeiro ciclo. Então, isso aqui, são mandioca do segundo ciclo. Então, ela não tomba, né? Então, nós estamos falando de tombar. Não tomba, porque já tá com enraizamento, né? As raízes bem desenvolvidas. Então, tá bem fortalecido. Toda essa parte aqui, são do segundo ciclo. Curiosidade também. Muita manga caída. Manga que eu não consumo. É manga uba. É uma manga muito boa. Ali, os bichos, tudo comendo aqui, ó. Muita manga aqui no chão, que não tem como consumir tudo. Essa parte pra cá, é tudo mandioca do segundo ciclo. Então, ela não tomba. A raízes tá bem desenvolvida já. Outra coisa que eu quero mostrar, é a alcachofra. Então, se falando de milho e mandioca, é uma cultura bem diferente, né? Mas, vou aproveitar aqui um trechinho curto. Eu fiz o plantio, um tempo atrás. Desenvolver muda, um monte de coisa. Por incrível que pareça, né? Então, pra quem viu esse vídeo, continua assistindo, que serve como curiosidade. Eu já vi gente falando que alcachofra é muito fácil desenvolver, coisa parecida, né? Pela minha experiência que eu tenho, não é tão simples, não. Ela tem um problema de pegamento. Até no início, quando eu plantei, eu comentei esse detalhe. Início que eu digo no outro vídeo, né? O pegamento dele, de ele tomar impulso no solo, tem dificuldade. Por semente, tem falha muito grande. Se você desenvolver muda, plantado direto, nas covas, na área de plantio, 50% morre. A não ser que se faça a muda à parte e desenvolva. Demora aí, um ano, um ano e meio para desenvolver essa muda, né? Para não morrer menos, né? Então, tem esse problema de pegamento. Então, resumindo o que aconteceu. Eu desenvolvi a muda, num saquinho de semente do fornecedor. Imagino que tinha, não lembro, mas tinha lá, sei lá, 40, 50 sementes. O cara só germinou menos da metade, 40%. Do que germinou, quando eu sabia dessa dificuldade do pegamento, onde eu preparei as covas, porque ela tem que ter um distanciamento bom, que elas são bem vigorosas, a classe é muito, né? Eu deixei com espaçamento bom, eu coloquei dois pés de mudinho no chão, porque eu sei da dificuldade do pegamento. Não é mesmo que morreu quase tudo, por incrível que pareça, sobrou um pé de um saquinho inteiro, com muda desenvolvida em bandeja. Eu vou mostrar como é que ela está. Aqui, nessa fase, ela não morre mais. Aqui, ó. Aqui, mais ou menos com 50 centímetros de altura, aqui, ó. Aqui ela não morre mais. E aqui, dá para futuramente, igual abacaxi, que se tira os brotos laterais, que depois de adulto, ela solta broto, brotações que aproveita para fazer a muda. Então, essa muda, se você plantar direto, vai morrer 50%. Se você desenvolver num sombrete, num saquinho de muda, igual de cítrio, um tempo, né? Um ano, praticamente, ela sobreviver mais, porque desenvolve o enraizamento, né? Mas está aqui, ó. Esse é o formato. Ela vai crescer muito mais, vai pegar a altura de um metro, um metro e vinte, um metro e trinta de altura, ela vai ficar. Só que a produção dela, dessa fase que está se vendo aqui, ela demora, deixa eu ver, agora, ela demora, com muita sorte, no final do ano, no primavera, ela produz. Se não produzir, na primavera desse ano, 2022, aí é só 2023. Aqui, ó. É um período muito longo, para se colher os primeiros frutos, né? São botões florais, né? Que a gente consome. Aqui, não é aquele vídeo completo, que eu passo todas as informações, né? Então, uma parte, quando plantei, desenvolvimento, de todas essas que mostrei agora, né? E agora, está um período intermediário, só estou mostrando a fase intermediária, antes de chegar na colheita. Depois, eu volto a mostrar, e falo todos os manejos que foram feitos, para ter o resultado. Ou não teve, né?